Bom dia pessoal mais uma vez mostrando para vocês a liberdade que esses pássaros tem aqui no meu quintal tá muitas rolinhas soltas canários da terra tá essa base que eu fiz aí eu coloco xerém ou querelinha, canjiquinha como chamam e qualquer hora do dia tá assim, em cima do burro já tem bastante descendo e no chão que cai também elas passam a comer é muita muita rolinha canários da terra como eu já mostrei em outros vídeos também a trucal em outros lugares chamam de asa branca e tá aí a disputa entre rolinhas e canários da terra até a próxima se o eterno permitir